Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono e último dia da nossa novena em preparação para a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O último dia da novena é sempre um dia de ação de graças. Ação de graças a Deus. Ação de graças a todos aqueles que nos ajudam na divulgação dos vídeos, que nos ajudam através das orações, aqueles que também são bem feitores desse canal. Pessoas que nos ajudam de diferentes formas. Que Deus lhe abençoe. Vamos fazer agora a oração da novena e depois vamos meditar um pouco mais sobre Nossa Senhora, Nossa Mãe. Oração para todos os dias. Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita, mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem soberana e perfeita, Eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele, de toda culpa, desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus, tem sido eleita para ser Mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha do pecado. Confiantes, virgem santíssima, que haveis sido feita Mãe de Deus, não somente para a nossa dignidade e glória, senão também para a salvação nossa e proveito de todo gênero humano. Confiastes que jamais se tem ouvido dizer que um somente de quantos tem acudido a vossa proteção e implorado o vosso socorro tem já sido desamparado. Não me deixeis, pois, a mim tampouco, que se me deixais, me perdereis. Que eu tampouco quero deixar a vós. Antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente estas três graças. A primeira, não cometer jamais pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. A terceira, uma boa morte. Além disso, dai-me a graça particular que vos peço nesta novena. Em silêncio, apresente agora a graça que você mais precisa. Peça agora a Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora. Aquilo que você traz no seu coração, que só Deus pode realizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Bendita seja a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e oração. Olhai-me com compaixão, não me deixeis mãe minha. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, nono dia da nossa novena. Nós amamos Nossa Senhora, nós defendemos Nossa Senhora. Eu acho muito estranho uma pessoa dizer, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu adoro Jesus. Como que alguém pode amar Jesus e desrespeitar a sua mãe? Como que alguém pode amar Jesus e não respeitar aquela que foi instrumento para a vinda da encarnação do Filho de Deus na Terra? Maria Santíssima, amar Maria, respeitar Maria, não é só uma questão de bondade. É uma questão de respeito e confiança à sabedoria de Deus. Deus escolheu uma mãe e se Ele escolheu Maria é porque Maria, ela tinha todas as características para ser mãe do Senhor. Como que alguém que é mãe de Jesus pode ser uma pessoa que vai estar contra Deus? Quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Como que alguém pode achar que Jesus não honrou o quarto mandamento? Querido irmão ou irmã, nós veneramos, nós amamos, nós não adoramos Nossa Senhora. Ninguém coloca Nossa Senhora no lugar de Deus. Nós amamos Maria e o amor que nós temos para com Nossa Senhora não é um amor de alguém que quer apenas ficar meditando, pedindo a intercessão. Quando nós amamos, nós queremos imitar aquilo que as pessoas têm de bom. Ame Nossa Senhora, defenda Nossa Senhora, nunca se afaste de Nossa Senhora, não tenha medo de amar Nossa Senhora. E muito mais do que isso, tente imitar os bons exemplos da mãe de Jesus. Que Deus te ajude a ter saúde, sabedoria e santidade. Que Deus te ajude a continuar acompanhando os nossos vídeos e principalmente a se santificar. Por intercessão de Maria Santíssima, concluímos mais uma novena com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha alma, retorna a Tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna a Tua paz. Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar. Me perdoar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Me formar, me formar, me formar, me amar. Me formar, me amar, me amar. É a Virgem Maria, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar. Me perdoar, me perdoar. Me acolher, me acolher, me acolher, me ensinar, me educar. Me formar, me formar, me formar. Ó minha alma, retorna a Tua paz. 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 Obrigado.